Eu queria fazer duas perguntas, uma é o seguinte, hoje em dia o senhor votaria no Haddad? Bom, eu não posso me antecipar o que vai acontecer nas eleições. Não, se fosse Haddad e Bolsonaro. Eu prefiro alguém do meu partido, mais próximo a mim do que o PT. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, vou falar de maneira objetiva, as consequências que podem ser positivas ou negativas, somando do Lula, e mesmo na Dilma, que foi bastante negativa em muitos aspectos, foram menos graves do que as negativas atuais do presidente Bolsonaro. Sendo assim, se houver, e espero que não haja, essa dicotomia entre ou Haddad ou Bolsonaro, ou alguém do PT, que eu acho que seja razoável, ou Bolsonaro, eu acho que votaria mais, eu prefiro que seja outra solução, contra o Bolsonaro. Eu acho que na situação que nós estamos, é preciso que haja a união de muita gente, para que o Bolsonaro tenha força, não é por acaso que ele é presidente. Ele representa um setor do Brasil, e isso tem que ser tomado em consideração, não é por dizer, menosprezar a força do adversário. Aí depende de quem venha a ser o candidato. Ou, eu sempre disse isso, o Haddad, eu me dou bem com ele, como pessoa. O Haddad, naquele momento, era outra questão. Mas eu acho que agora, vamos ter que ver quem é que vai poder juntar forças. Eu estou disposto a apoiar aquele que seja capaz de agregar, que tem uma visão democrática e progressista na área econômica e social, para evitar o constrangimento atual de alguém que vê inimigo por todo lado, que é muito formal, mas ele tem uma visão dicotômica, ou bem ou mal. Eu acho que as coisas são mais variadas. Começou falando que, pesando na balança, o que foi o governo Lula, o que foi Dilma, mesmo com todos os erros deles, teria sido melhor. O senhor fulanoizou no Lula, na Dilma. Se for o Lula o candidato, também a mesma resposta em relação a Lula? Acho que o Lula foi calejado pela vida. Isso conta. O Lula não era nenhum principiante. Você viu que ele deu uma entrevista agora? Ele acertou nos pontos fundamentais e tal, ele tem jeito para a coisa. E o Lula não é de esquerda, não é de direita, o Lula é ele. Bom, mas isso não é em si, eu pedi que não seja só isso, mas não é o mal. Eu acho que o Lula tem experiência do mundo, tem experiência do Brasil, tem experiência da pobreza, enriqueceu. Eu não creio, eu acho que passou da... Eu não sei que idade tem o Lula hoje, eu vou fazer 90, o Lula tem 70 e poucos. Mesmo assim, para começar a presidência já é um pouco de tempo. Eu não sei se ele vai ter condições de ser candidato, eu não sei se seria o melhor candidato. Mas eu acho que se ficar ele e Bolsonaro, meia culpa, máxima culpa, eu voto naquilo que for o menos ruim. Uau!